Agora, agora já. Vai escalando, véi, vai escalando. Ó o braço, ó o braço, véi. Levanta, fica de joelho, fica de joelho, véi. Fica de joelho, aí. Estabiliza, véi, estabiliza. Calma aí, calma aí. Não, não, não. Entrou, entrou. Entrou, leisão. Vai, vai, vai. Deixa ele fechar aí, não, véi, meia guarda, ó. Tira a meia guarda daí, véi. Tira o pé, tira o pé, véi. Chuta e tira. Bora, leisão. Cuidado, véi, cuidado. Tira o pé, tira o pé, tira o pé. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vamos passar, vamos passar, pessoal. Deu, monta de novo, monta de novo, véi. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Bate no chão, bate no chão. Boa, boa. Boa. Calma aí, calma aí. Entrou. Entrou, foi. Entrou, foi. Concentração, dois minutos, hein? Ô, velho. Cadê te saiba? Aê!